vambora galera quem vai puxar quem escolheu a carga é porque ela fala que não se diverti então vai marcos pode ir e agora o outro foi correntão a você que é roxo cavaleiríssimo de de cacá o que eu jogava de donkey kong é legal não é eu jogava na ala de informática da escola oi é legal isso era do super nintendo né super nintendo putz eu tenho o meu mega aqui nossa tem o mega foi o primeiro que eu tive e me esperem que eu estou de renault meu carro caminhão não corre o porra pelo que eu estou setenta ainda já está alcançando estou brincando já é que demorei para sair o que é o messinha assunto é novo o que é o messinha o que é o messinha eu esqueci de tirar o nome das pessoas o messinha o messinha à esquerda o bote azul me feia oxe a canagem o messinha agora todo mundo chegou juntinho agora está todo mundo juntinho esquentado direito mantenha-se à direita você não tem microfone David o que é o messinha o marcos está vindo pelo lado nossa marcos parece que você estava na esquerda não vou te ver claro o messinha o messinha o messinha o messinha o que é só ficar nessa subidinha é que eu já estou embalado não acho que ia ficar mesmo e te passou então quase eu fechei agora eu perdi o embalo agora eu fiquei para trás eu acho que é livre na direita eu acho que é livre na direita direita é é direita fechou a droga puxa 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 eu vou passar no pago mesmo eu acho que vai bugar ah não não bugou não 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 hum 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 on é é que a gente não passou ainda oi que cidade é Miracatu eu tinha restaurante japonês a um quilômetro sabe que antes da Serra do Cafezal tinha um restaurante japonês mesmo na estrada quando eu vou daqui para a Bahia às vezes tem um MEC um BK tá parecendo nas estradas você vai todo ano ou não é eu tento ir todo ano mas você tem família que mora lá é, tem meus avós, meus tios ah, legal Salvador não? não, antes de Salvador ui oi 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 Já acabou a Serra do Cafézal. Acabou? Ah não, são os túneis. Não acabou não. Túnel 4 aqui. Ai, pode passar para os da fila. Nossa, faz três eu te levei em cinco motos, né? Ih, quem levou esse negócio? Eu. Eu. Vixi. Tati, mas para a Thunder Transit. Ah, tinha uma placa lá, fim da serra. Nossa, eu desliguei o caminhão ao invés de dar seta. Mano. Ih, ainda bem que não... Não, pior é quando você aperta o freio de mão. É, então. Ainda bem que eu desliguei, mas não deu nada. Desligar pelo menos ele vai andando, né? Continua andando. O pior é freio de mão mesmo. Esquerda livre. Meu Deus, foi errado. Ah, eu tenho que cancelar. Aí, segura, 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 segura. Eu tenho que cancelar. Eu tenho que cancelar. Ah, a gente é... Brasil, né, galera? Pois é, né? Tchau, tchau. Tem que abastecer não, né? Eu não. Também não. Montenhe-se e vai esquerdo. Um graal. Graal, Buenos Aires. É o quê? Ah, é. A gente parou, não foi, Cass? Foi. Aqui, não era do outro lado? Na volta? É, na volta. É que tem... não, tem um graal... ai. É... Ah, nós paramos. Não, Petropen é na volta. Ah... Na ida, acho que é... Na ida, acho que é... Buenos Aires mesmo, não? É, mas é bem... bem legal este... Posto, hein? Um... Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. É, eu... O David está atrás de mim? Tá, porque ele ficou meio atrapalhado lá na... do... 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 o que é sério ah não mano ah não é o cara me fechou não não o cara me fechou na cara vai começar uma serra aí mas deu tempo mas eu subi e agora eu vou passar aqui o meu renozinho vou ter que passar em que se eu diminuir aqui passa pode passar a faldinha saindo do chão não deu pra ver nada não muito com um cotovelo aqui é bem nossa essa curvinha que é Barra do Turvo Divisão de estados Paraná, chegamos no Paraná O Renault está dando olé no Volvo Pode passar O cara saiu da minha frente Vou vir para cá Vou vir mais um É que da lua é bitrem Aí é covardia Eu marco de Volvo E vem a Dani também O David está chegando aí também Eu vou para a pista do meio Vou ficar uma esmagada aqui Sanduíche Vamos almoçar a casa Sanduíche de casa Sanduíche Bom sanduíche Sanduíche Ixi Ixi Agora está sofrendo Tem que dar um empurrão O caminhãozinho O David chegou aí Deixa eu ir para a pista do meio Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Eu não posso diminuir Porque senão Meu caminhãozinho Não aguento Não aguento Ixi Já está perdendo a velocidade É É Não estou com o P3 Quase te fechei O Marcos foi embora Meu O Marcos já venceu a subidona aqui Olha Olha lá em cima Olha lá em cima já O motor não pifa não é Olha aqui Foi mal dentro Foi mal dentro Foi mal dentro Ui Ui Alguém entrou no Discord Nossa Que ponte diferente é essa Ah não é Oxe é a muralha da China Olá Tudo bem Tudo bem Eu não consigo ver quem é aqui Toma Ah eu tô O arco Deixa o microfone em um Noto É Tá mutado Oh agora sim Pronto agora vai dar uma livre pro motor Agora o motor deu até uma Parece até que tá desligado É É Alô com o B3 nessa descida aqui vai dar 150 B3 na descida é bom Nossa Ficou lá pro último Ok Eita Essa curvinha aqui é longa hein Direita tá Eita Direita Esse não tem canção Direita Tem canção Não Bem na direita Vai até um caminho Eu também Tinha um caminho Agora O Davi ficou Ficou? 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 No pedágio, eu acho. Ninguém avisou no rádio pra ele. Cuidado. Não tem bancada. Não tem bancada. Não tem bancada. Esqueci. Direita aqui? Ah, é. Curitiba Ponta Grossa. Pô, pra esquerda a gente vai pra Joinville. Mantenha-se à esquerda. Cês tão à conta. 115. Cês têm. 2.000 de multa, pás. Cabelo. Eita, Marcos. Curvinha fechada aí, hein? É. Isso. Segura. Mantenha-se à esquerda. Ué, chegamos já lá em Curitiba? Ah, já. Já? Bem-vindo à Curitiba, a placa. Entrou por aqui em Curitiba. Oxi! Oi gente. Vi some? Eu sou silenciosamente. Mantenha-se à esquerda. Continue a ir reciclutando e depois continue a ir. Mantenha-se à esquerda e depois continue a ir em frente. Siga em frente. A 116. Vamos pegar o 2.22. Vai cá, escou para trás? Fiquei. Mas já estou alcançando. Está pertinho já, né? Ah não, 250 km? É, ainda tem um chance. Isso é bastante. Segura aí. Bateu, bateu, bateu. Ah, esse cara é doido, esse cara é doido. Ih, rapariga, sua carga está torta. Nossa, ficou um tempão o seu último, sua última carreta com as rodas fora do chão. Ai, 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 quase bateu no lugar. Ai, dá a viva, bateu. Não, ele enviou para o... Ele parou. Polícia Federal. Ah. Pira, está fria. Não, olha dentro do meu pneu, hein, polícia. Senhor, olha dentro do meu pneu. Não, olha dentro do meu pneu. Está livre. Está, estou na contra mão, hein. O que é isso? Está livre ainda? Está. Está. Está livre. Tem um carrinho aqui, um Fox vermelho. Vermelho, para mim era azul. É. Dá uma freada, pedágio. Era meio vinho. Direita. Direita. Não. Não. É, quem caiu? Um. Um saiu. Um saiu. T конца. Um saiu. Um saiu. Siga em frente. Siga em frente. Você não gostou, né? Tá bom. Seu irmão já foi, então, Marcos? Marcos. Marcos. Na rotatória, pegue a segunda faixa. Devagar, pessoal. Opa. Peraí o Davi. Ah, agora é... rotatória. Nossa, cara, vai sofrer esse morrinho. Hum? Uma subidinha aqui. Ah... Dá a verdade de bitrem também? Tá. Também tá. Tá. Marcos, sua mãe já tá assando bijajica aí, fritando, aliás. Tô chegando aí. Tô chegando. Eu quero churrasco. Churrasco. Churrasco também. Opa. Churrasco com chimarrão. É, nunca peguei esse costume de tomar chimarrão. O chimarrão é des... eu... como fala assim? Despenso. É, dispensa. Você gosta, Lu? Chimarrão? Eu nunca experimentei, não. Gosta de coisa amarga? Não. É amargo. Nossa, é muito amargo. É amargo. É amargo. Ah, acho que ele pegou um embalo naquela descida de trás. Ele passou. Nossa, que paredão é esse? Ficaram com preguiça de... Fazer um negócio legal. Oi? Pararam um pote que vem. É. Ah! 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 Eu fico olhando pra rapaliga, eu que me ferrei. Eu que me ferrei. Tem só o cara aqui nesse bagulho. Ixi, agora eu não quero ligar. Tá vindo o caminhão na outra pista, pessoal. Cuidado. Cuidado. Ei, me desiste. Acerme. Vou ter que voltar. Tá chegando em lojas essa serrinha aqui, Marcos? Tá. Ainda não conheço essa serrinha aqui. É que pela 116 eu nunca dou. Ah, nunca dou, né? É, a gente perde mais pela 282. Ah, me sumi. Ih, Marcos. Acho que você sumiu. Alô? Ixi. Alô? Sabe que que é? Eu vou ter o save e eu que abro o server. Ah, por isso. acho que bugou aí, né? Bugou todo mundo aliás. Eita, porra! O Davi voou aqui. O Marcos tá tudo bem, Marcos? Qual era o Davi? O Davi. Eu fiquei muito pra trás. Não. Caralho, Davi. Ixi, caiu no... Caiu no vale aqui. Ah, é tu aqui, na minha frente. Sou eu, é. Mas o Davi ou o David não sei cair. Ué, ele apareceu lá no Cois agora. Na oficina. Vixi. Ai, ferrou. Dani. Ferrou. Pode ir, pode ir. Cuidado que eu vou sair aqui na frente, hein? Vai devagar. Ah, como se eu quisesse ir rápido. Ai. Cuidado aí, Marcos. Eu tô na frente, meio devagar aqui. Aconteceu aí, Davi ou o David? Caiu? Você esqueci que eu fico no vácuo. Onde que ele foi? Puta. Ele foi com a salete? Onde é o salete? Ele tá atrás de você. Ele tá atrás de vocês. Tá mesmo. Ah, ele veio de câmera zero. É. Tem uma rotatória aqui na frente. O Marcos, existe essa serra, mano? Ah, desse lado aqui eu não andei pra 116. Pra ir pra Franópolis, essas coisas. Acho que você tem que vir pra São Paulo, Marcos. Dá um passeio aqui. Ir na 25 de março. Não. Eu odeio ir na 25 de março. Eu odeio ir na 25 de março. Eu também não gosto. Alguém gosta de ir. Eu gosto também. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto assim. Eu não gosto da bubuca, né? Mas eu gosto do preço e variedade. Mas eu gosto de comprar as coisas, né? Eu gosto de comprar as coisas, né? É. Quando eu tenho alguma coisa assim que eu... Que eu invento de fazer. Ai, eu vou lá. Comprar. Mais coisa de artesanato, né? Esses negócios. Saquei. Puta que pariu. Não me segue, Dani. Não me segue. Eita peste. Ui. Nossa, mano. Não sei como consegui ficar em pé. Acho que tem trânsito aqui na frente, Marcos. Vai devagar. Nossa, não dá pra ultrapassar. Acho que é mó visão, David, ainda. Vem. Cáss. Tem trânsito aqui na frente. Tem trânsito aqui na frente. Tem trânsito aqui. Tão 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 trânsito aqui. Agora não tem mais acostamento, hein? Tão cuidado. Eixe, mano. Aí ferrou pra mim. Ah, voltou. Era só um pedaço do posto. Não dá pra ultrapassar. Muito bom momento. Ou não dá? Olha, todo mundo. Deu pra ver todo mundo. Juntou? É. Olha, aqui ainda é BR-116. A plaquinha ali na frente. Nossa, vou... Cuidado que vai... Cuidado que vai parar, hein? Cuidado que vai parar. Cuidado que vai parar. Aыс lengths. Queios. Larges esquerda. Lic ahesquerda. Depare-se. Compara-se. e aí tá chegando os bitrem eu vou ficar filmando aqui lá foram bem foram foram não teve a novidade e eu que não tô de bitrem subir no mundo e no rio ali mas tudo bem eu vou passar lá no bar tomar uma heineken com marcos lá e agora eu vou passar em e aí e aí e aí e aí já tá pertinho e hoje eu também lá a gente chegamos em lajes o farol 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 e aí o sinaleira como a gente tem lá gente tem que falar sinaleira e depois vir e a direita não marcos e aí tá errei o caminho a mas acho que dá para entrar na outra e vocês estão pedindo tá pedindo para entrar à direita isso sim vou entrar na outra acho que dá também não é acho que dá aí pode ela não para não e vai dar uma a direita talvez seja até melhor para ele será mas aqui tá e será que não é uma ponte isso aqui é então estou achando que o outro tá não vou conseguir passar acho que tá parecendo vez que é uma ponte e é mesmo vou passar por cima é não dá não e eu tenho que dar uma volta o prelda prepare-se para virar a direita aí e aí e aí a dia a direita é só que é bom a lomba anda quebra amor e aí 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 a direita mas não fiquei tão fora assim não ó da rota olhando você quase bati vire a direita olha tem uma Avis você mora aqui perto da rodoviária Marcos poxa prepare-se para virar a direita o cara é tão preguiçoso que ele pulou o estacionamento nossa ele não pulou não é que ele vem assim mesmo é só aí que pode estacionar E aí e finalmente chegamos E aí e barbeirada é essa e barbeirada é essa barbeirada barbeira deixa aí para a oficina Obrigado.